Canha e Mulher Que se perca com as duas quem quiser Canha e Mulher Que se perca com as duas quem quiser Botei as garras no meu manso de arreio Soquei o freio e fui pro rumo do bolinho É meu capricho me frasgar pelos domingos Que ganhei China sempre por o meu caminho É meu capricho me frasgar pelos domingos Que ganhei China sempre por o meu caminho Vou estrateando e vou pensando lá comigo É por capricho, por trapaça do demônio Tô com o meu cesto de viver e ravichado Por China gordo e cachaça de São Pantor Tô com o meu cesto de viver e ravichado Por China gordo e cachaça de São Pantor Canha e Mulher Que se perca com as duas quem quiser Canha e Mulher Que se perca com as duas quem quiser Canha e Mulher Canha e Mulher Que se perca com as duas quem quiser Canha e Mulher Que se perca com as duas quem quiser Se tenho plata como hoje vou pro povo Me sinto novo e pronto para o que vier Fosse em pecado os meus vícios como dizem Deus não faria a cachaça e a mulher Fosse em pecado os meus vícios como dizem Deus não faria a cachaça e a mulher Se beijo a boca da mulher penso na canha Se tomo canha penso em boca de mulher Por isso sempre que a guaiaca tenha plata Me vou pro povo e seja lá o que Deus quiser Por isso sempre que a guaiaca tenha plata Me vou pro povo e seja lá o que Deus quiser Canha e Mulher Que se perca com as duas quem quiser Canha e Mulher Que se perca com as duas quem quiser